A polícia tem um mistério para resolver em São Paulo. Mais um. Um idoso foi encontrado morto dentro de casa no bairro do Tatuapé. Isso é a zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, a residência estava toda revirada. Mas não se sabe se algo efetivamente foi levado. Nossa repórter Gabriela França está ao vivo no local e tem todas as informações. Oi, Gabi. Bom dia, minha amiga. Zucatelli, bom dia a você. Bom dia a todos que estão com a gente hoje. A vítima, o idoso Rafael Ribeira, de 78 anos, morava aqui nesta casa, no bairro Tatuapé, na região leste de São Paulo. Morava sozinho. A filha contou que não falava com o pai todos os dias, mas quando tentou o contato, não teve resposta. Então ela veio até aqui, chamou pelo pai, não foi atendida. A porta estava trancada, ela acionou um chaveiro e quando finalmente acessou a residência, encontrou o corpo do pai sem vida em um dos quartos e a casa revirada. Esta casa, avaliada em 750 mil reais, não ter sinais de arrombamento, chamou a atenção da polícia. O doutor Kacebe, que está à frente da investigação, o delegado responsável por essa investigação, falou agora um pouquinho comigo e informou o seguinte, que a perícia veio até aqui, fez um levantamento do local, mas eles aguardam o exame necroscópico, porque com este laudo aí sim, eles vão entender a causa da morte de São Rafael e traçar uma linha mais certeira de investigação, porque por enquanto, morte suspeita, há muitas hipóteses, a polícia não descarta nenhuma hipótese, porque inclusive não se sabe ainda se foi levada alguma coisa aqui da casa de São Rafael. O delegado informou que o trabalho de campo já foi iniciado, eles buscam por imagens de câmeras de segurança. Olhando aqui, Zucateli, é o seguinte, na casa do seu Rafael não há, não tem câmera de segurança, mas aquela da esquina, da última casa aqui da esquina, que está apontada para cá e tem uma outra de uma distribuidora bem aqui, vizinha ao seu Rafael, olha lá, esta câmera também vai ser fundamental para que a polícia entenda o que de fato aconteceu. Eu falei com os vizinhos aqui de forma bem breve, estão assustados, eles me disseram que viram o seu Rafael andando aqui pela rua na segunda-feira, depois ele não foi mais visto. Também me disseram que é uma rua, em teoria, tranquila, que tem uma praça bem aqui em frente, e essa praça, durante a noite, faz com que a rua fique um pouco mais escura e isso causa medo, claro, em quem mora aqui pela região. Olha, ainda é um mistério, Zucateli, a polícia tenta então busca, busca por câmeras de segurança, testemunhas que possam ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu com o seu Rafael. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Uma rua tranquila, né, Gabi? Olha só, casa revirada, mas a porta não arrombada. Tem um mistério para a polícia resolver, a gente vai acompanhar. Gabi, muito obrigado, amigo.